Apesar de o Bolsonaro tramar um apocalipse para outubro, o mundo não vai terminar com a abertura das urnas. Ao discursar, depois de ser confirmado como próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes sinalizou a disposição de transformar no inferno a vida do atual presidente, que se autoconverteu em arauto do caos. O Moraes prometeu eleições limpas, seguras e transparentes, e reiterou que vai ser intolerante com milícias pessoais ou digitais. Esse pessoais tem endereço, certo? É o Bolsonaro, essas milícias que atentam contra a democracia, segundo ele. Ficou entendido que o Alexandre de Moraes continua empunhando aquela borduna que ele exibiu em outubro do ano passado, quando o TSE livrou a chapa Bolsonaro-Mourão da cassação. Irão para a cadeia, foi o que avisou o Alexandre de Moraes, naquela sessão, aos que ousassem repetir, em 2022, o truque das mentiras disseminadas por milícias eletrônicas. O Bolsonaro teve a chance de retirar a macumba golpista da encruzilhada de 2022 em setembro do ano passado, quando ele assinou aquela carta sedativa que o Michel Temer escreveu para que ele se desculpasse por ter chamado o Alexandre de Moraes de canalha no Dia da Pátria. Hoje, o Bolsonaro atribui às suas diatribes a alegação de que o Moraes descumpriu compromissos supostamente assumidos antes da assinatura daquela carta recuo. Entre os acertos que estariam sendo descumpridos pelo Alexandre de Moraes, há o encerramento do inquérito sobre fake news, que desnudou os milicianos lá no Supremo Tribunal Federal. A partir de agosto, o Alexandre de Moraes vai acumular a chefia da Justiça Eleitoral com a relatoria desse inquérito sobre as notícias mentirosas. Há menos de quatro meses da eleição, o circo do golpismo do Bolsonaro está pegando fogo. O Alexandre de Moraes afagou as forças armadas nesse discurso de ontem, como se tentasse demonstrar que não é ele o pirô maníaco desse circo. Ele já enviou para a cadeia parte da infantaria de palhaços do bolsonarismo. Alguns já passaram pela cadeia. Se o Bolsonaro prevalecer com algum gol de mão na eleição de outubro, ele vai continuar sujeito à jurisdição do Alexandre de Moraes, que é um magistrado vitalício e que vai comandar o TSE até junho de 2014. Se o Bolsonaro perder, aí ele vai descer para o mármore quente da primeira instância do judiciário, junto com todas essas descobertas aí desse inquérito de fake news, sem as prerrogativas do mandato de presidente e sem a blindagem do Augusto Aras e a proteção do centrão do Arthur Lira. Nessa hora, Fabíola, o Bolsonaro vai perceber que, ao botar fogo no circo, ele queimou a si mesmo. Não é à toa que o Alexandre de Moraes mantém aberto esse inquérito sobre fake news, que foi instaurado lá no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, e vai continuar aberto até depois da eleição. Se perder a eleição, o Bolsonaro vai perceber que não foi um bom negócio botar fogo no circo.